David Harold Joyce nasceu em Council Bluffs, Iowa, Estados Unidos, no dia 7 de janeiro de 1969. Ficou conhecido mundialmente por interpretar o personagem Billy, o Ranger Azul, na franquia Power Rangers. David, que estudava artes na faculdade, fez o teste e foi um dos escolhidos para integrar o elenco da série em 1993. Ele ficou por quase quatro temporadas completas e participou do primeiro filme da franquia. Durante a quarta temporada, conhecida como Zell, David viu que era sua vez deixar a série. Seu personagem, Billy, já não tinha poderes e apenas auxiliava Zordon e Alpha no centro de comando. Após a saída da série, David Joyce não teve participação significativa na TV. Tendo participado de pequenos papéis em alguns filmes e séries, mais nada perto do que foi em Power Rangers, o que o fez parar com a carreira de ator. Após isso, David limitou-se a participar de eventos voltados para o público da franquia Power Rangers, como o Power Morphicon. Em agosto de 2010, durante o Anime Festival de Orlando, David revelou ser homossexual. Na época em que havia saído da série cogitou-se que a causa poderia ser o salário. Recentemente, no entanto, ele afirmou que foi devido ao preconceito a razão de sua saída. Atualmente David está com 54 anos de idade, ele trabalha como produtor de eventos e também de produções para TV e cinema. O ator vai retornar no especial de aniversário de 30 anos de Power Rangers, que será lançado agora em 2023. Obrigado por assistir, se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe por favor, inscreva-se no canal.